E aí pessoal, mais uma vez com vocês aqui, eu sou Celso Amoto Nesse canal onde eu fico conversando com vocês a respeito de acupuntura Tirando dúvidas como, por exemplo, nesse comentário que foi enviado pelo André W.N Celso, por que há tantas cirurgias para retirar de vesícula atualmente por causa de pedras? Lembre-se que havia um tempo quando abundavam cirurgias para apendicite Ou seja, essas doenças possuem predominância em determinadas épocas Grato, sorrisinho Ele mandou também aqui embaixo um outro comentário Falando assim, a propósito, como posso tratar minhas pedras na vesícula? Está divulgando o caso a própria aqui, André Qual a estratégia numa análise dos cinco elementos para lidar com ela? Ok, então vamos lá, vou responder esse comentário aqui enviado pelo André Antes de mais nada, porém, pedir para vocês fazerem o que? Deixarem o seu like, cliquem no botãozinho gostei Para saber se os temas aqui são legais Se vocês estão gostando mesmo dos vídeos Então, isso é muito importante para ter esse tipo de contato com vocês Esse tipo de resposta Então, já deixem o seu like Porque vocês vão gostar desse vídeo também Assine também o canal Deixe assinar o canal Ative o sininho para saber quando tem vídeos novos Envie em comentários Então, comentem e ajudem a compartilhar esse vídeo com outras pessoas Que assim como você Eu sei que tem muita gente aí que está fazendo curso de acupuntura Pode estar com umas dúvidas aí de acupuntura E vocês sabem que aqui eu sempre tomo uma resposta bem legal A respeito das dúvidas que vocês têm Eu ajudo a esclarecer bastante a acupuntura para todos E dá uma olhada no site shenlong.com.br Vejam lá os cursos online que estão lá no site São cursos que eu fiz para vocês Para explicar mais sobre acupuntura Lembrando também que Quando vocês adquiriam desses cursos online Vocês estão me ajudando e muito a financiar esse canal A patrocinar esse canal Desde já, inclusive, também sempre faço isso Agradeço a todo mundo que já adquiriu pelo menos um desses cursos online Me ajudando então a manter esse canal ativo Vocês sabem que preparar esses vídeos aqui Exige cuidado, dedicação Eu não dou resposta só por dar resposta Sempre preparo elas para ser uma resposta que possa ser O mais clarecedora possível Só que sempre também ajudando vocês a pensarem Dentro do conselho de acupuntura Então vamos lá O André está perguntando Isso daí, né? Ele está falando que Se tem doenças com predominância em determinadas épocas Não existe alguma coisa assim tão estatística Falando que em determinadas épocas específicas Existem mais causas de doenças Ou causas de mortes A gente pode até pensar assim De repente, sei lá Na pré-história As pessoas morriam mais de dinossauro Na Idade Média As pessoas morriam mais de espada Mas Não existe assim uma coisa muito específica também Você falou que há algum tempo atrás As pessoas tinham mais problemas de cirurgia de apendicite Não sei Não existe alguma coisa tão específica Mas a gente pode até pensar O apêndice é um órgão muito relacionado com o sistema digestivo É um pedacinho lá Do intestino grosso Muito relacionado com o sistema de defesa Principalmente na parte digestiva, então Que pode fazer essa associação Então talvez a alimentação tenha Antigamente era de um jeito Hoje em dia A alimentação pode estar melhor Os cuidados com a alimentação A gente está se alimentando melhor também, né? Então, apesar do pessoal falando assim Que comida está cara E de fato, comida é cara mesmo Mas Tem um dado, por exemplo Que fala que na Idade Média Os reis da Idade Média Não se alimentavam tão bem Quanto uma pessoa Hoje em dia Hoje em dia A pessoa está de uma classe social mais baixa Às vezes tem uma alimentação melhor Do que os nobres da Idade Média Então, hoje em dia A gente consegue se alimentar melhor Pode ser melhor ainda? Pode Mas tudo age o seu tempo Mas estamos melhorando também Agora Vesícula biliar Será que hoje em dia A gente está com mais problema Vesícula biliar Como o André está falando? Bom Se nós somos um fruto do nosso meio Se a gente for pensar bem Recentemente, inclusive Que passou por uma série de problemas Ainda estamos passando por uma série de problemas A gente teve o problema de uma pandemia global Que ainda gera consequências também E na sequência também Tem outros tipos de problemas Relacionados com viroses também Que a gente está se preocupando bastante Se não bastasse isso Também temos uma guerra acontecendo agora lá na Europa E isso acaba tendo reflexos Sobre a economia do mundo todo Inclusive na nossa Fora isso, a gente tem problemas políticos aqui Os nossos políticos, para variar Acabam não se entendendo Fazendo mais algumas coisas em proveito próprio E a gente, a população Fica aqui No meio desse fogo cruzado deles Então tudo isso daí Acaba gerando coisas que Influenciam nossa vida Mas que muitas vezes São independentes da nossa vontade Mas que exigem De cada um de nós Poder ter uma força de ação e reação Contra coisas que Às vezes, como eu falei A gente não tem controle sobre elas Mas é uma resposta individual Nós temos que ter essa força interior Para que nós possamos Nós mesmos Podermos reagir contra elas E talvez isso daí Esteja relacionado com os problemas Da vesícula Como o André está falando Porque dentro da medicina chinesa Dentro da acupuntura A vesícula biliar está associada Com uma energia emocional Uma energia de um sentimento Que energia emocional é essa? É a energia da determinação Da coragem Da valentia Então talvez seja esse problema De muitas pessoas estarem apresentando Problemas na vesícula biliar A gente quer reagir A gente quer fazer as coisas A gente quer fazer as coisas Para nós melhorarmos Para protegermos O nosso núcleo familiar Nosso núcleo social Só que muitas vezes A gente tenta fazer as coisas Mas o aspecto social Político, econômico Fica contra nós E é um inimigo forte Contra os quais a gente Tem uma dificuldade muito grande De reação Mesmo assim A gente tenta fazer A gente tenta fazer Só que aí Muitas vezes Essa energia Da coragem Da determinação A gente não consegue usar De bom termo Vamos dizer assim A gente não consegue utilizar Completamente E muita gente Tem muita dessa energia E aí essa energia Acaba ficando presa Dentro da vesícula biliar E pode começar A se manifestar Fisicamente Na forma das pedras De vesícula biliar A pedra da vesícula biliar Seria uma Estagnação Da energia Provavelmente Da determinação Da coragem Que fica estagnada Dentro da vesícula biliar Causando então Esse problema As pedras Da vesícula biliar Então Talvez Não sei O seu caso Seja esse Você pode estar Estagnando a energia Dentro da sua Vesícula biliar Provocando a formação De pedras Eu começarei A pensar por aí Para poder fazer Uma análise E para poder fazer Um tratamento Tá ok Ah então Isso quer dizer Que todo o problema De pedra da vesícula biliar Tem relação Com a vesícula biliar Com a estagnação De energia Na vesícula biliar E é isso que ele tem que tratar Não é bem por aí Tá O que eu tenho que fazer É pensar como um todo Por exemplo De repente A pedra da vesícula biliar Que o André Está referindo para a gente É uma energia Que está presa Porque ele quer fazer Alguma coisa Na vida dele Então por exemplo Ele está querendo Se tornar acupunturista Então para isso Ele tem que fazer Um curso online De acupuntura Tá Que aliás É fácil É só entrar No site Xeilong.com.br Então se É essa energia Que está se acumulando Em uma vesícula biliar Será que eu faço Acupuntura Será que eu não faço Tá Não perca o seu tempo Vai no site Xeilong.com.br Tá E dê uma olhada Lá no curso Online de acupuntura Com isso Você vai poder saber Fazer uma boa acupuntura Fazer uma boa avaliação Das energias Inclusive A pensar Nesse tipo De raciocínio Opa Tinha umas perguntas Que não era Para responder agora Inclusive Essas Para saber Por que Que a vesícula biliar Do André Está acumulando energia Será que é um problema Da vesícula biliar mesmo Será que não é uma coisa Que está Sendo reflexo De algo Que está acontecendo Nos outros elementos Então eu tenho que analisar Um todo Eu não tenho que tratar Apenas um problema Na vesícula biliar Eu tenho que pensar Num todo Para poder fazer Um bom tratamento Senão eu vou pensar Na vesícula biliar Como sendo O único problema E o André Não é a vesícula biliar Mas a vesícula biliar Dele está servindo Como um reflexo De um todo Que pode estar Desencadeando Fazendo com que Surja as pernas Vesícula biliar O que pode estar Provocando esse acúmulo Da vesícula biliar Por enquanto Eu não sei Eu só estou Ele só estou vendo Aquilo que ele me passou A energia Da vesícula biliar Está acumulando energia Está estagnando energia Causando a formação De pedras Agora Será que isso é reflexo De alguma coisa Que está acontecendo No elemento fogo No elemento terra E tal Isso daí eu não sei Eu deveria então Investigar melhor Analisar melhor Principalmente Conversar melhor Com meu paciente Conversar melhor Com ele Para ver o que está causando Essa estagnação de energia Tá bom Mesmo assim Para entender melhor Isso daí Só tem um jeito Gente Faça o curso Online de acupuntura Para ter uma ideia Legal De tudo aquilo Que a gente pode aprender Fazendo uma boa avaliação energética Na acupuntura Tá bom Mas por enquanto Mas por enquanto Eu vou ficando por aqui Espero que esse vídeo Pode ter ajudado vocês A entender esse raciocínio De acupuntura Mas fico por aqui Nos encontramos em outros vídeos Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau